Ah, eu tava a fim de a gente fazer um som aí quando eu tenho uma moçada. Muita gente, muita gente das antigas, quando a gente enrova, a gente já teve a oportunidade de fazer umas coisas que eu nunca podia imaginar, mas assim, de me ver na cabeça, eu tava a fim de cantar, onde é com a Pitch, assim, com a Pitch. A Pitch é legal.